Uma mulher queniana tem uma profissão que é muito especial. Ela é babá de um rinoceronte negro. Ela é uma das funcionárias de um centro de conservação do país. Esse rinoceronte foi abandonado ainda filhote pela mãe em 2017 e agora vive monitorado pelos guardas ambientais. Os rinocerontes negros estão entre as espécies mais afetadas pela caça e também a perda do habitat no Quênia. Análises profundas sobre política e economia Interatividade com o telespectador Informações essenciais com agilidade e dinamismo Essa edição do Aranews está começando Diferentes pontos de vista Vamos olhar agora para um outro ponto Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo Obrigada pela audiência As novidades e os bastidores do entretenimento Grandes reportagens de diversos temas com profundidade Você vai ver agora uma cena curiosa Documentários jornalísticos e matérias especiais Informações do universo geek e da cultura pop Natureza, aventura, turismo e curiosidades Está começando o Aldeia News As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola O Record News Rural está no ar Conteúdo interativo do mundo animal Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia flame não devem withdraw Preendedor Harsh Of Open Algumene Abram Ed Shelley A Do Do A CIDADE NO BRASIL